Música Fala ai galera aqui é o Rui Melzinha, mas eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no final E hoje vocês estamos aqui no Marder Mystery junto com a Alice Oi galerinha, tudo bem? Você? E junto com os inscritos, ae pessoal! Para mais um Jogando com inscritos Então, super beijo para todo mundo que está participando e bora lá! Pessoal, só que uma inocente Você dançou? Hum, sei E pessoal, olha só essa faca aqui que eu estou, gente Essa faca aqui é a Cier E no vídeo de ontem eu ensino como conseguir essa faca aqui De graça, gente! É de graça essa faca? Vocês não acreditam, né? Você não tem que comprar nem nada Então vai lá no meu canal e assiste o último vídeo Que foi o de ontem que eu e o Detona ensinamos como pegar de graça pelo celular Nossa O Batatinha escreveu, deixe seu like com a... com o quê? Com a... Opa! Achei que fosse alguém ali embaixo Ô Mel Ah! A Batatinha! A Batatinha? Onde é que ele está? Ô Mel, ele está lá fora Está lá fora? Meu Deus, está aqui na porta Ô Mel, teve uma vez que quando eu ia pegar a caixa E tem uma canção de palhota, a caixa já estava ali em cima da tela Tem que ter uma canção de palhota comigo Pico Meu Deus do céu Ai, a Vitória, 63, 81 Ela pediu pra mim mandar beijo pra ela e pra irmã dela Um super beijo, Vitória E também pra sua irmã, que infelizmente, né, veio tags Mas um beijão pra vocês duas E daqui a pouquinho eu mando um super beijo pro resto Não vai tocar foco em mim, não Peguei a arma! Apareça! Bom! Não! Não vou usar! Eu já ia bumbo E pessoal, pra quem não sabe, minha faca não é normal Ela é de diamante, né, Mel? Sim, pessoal Mostra aqui, Mel Olha aqui, pessoal A faca da Alice, ela é de diamante É E eu tenho uma gêmea Meu Deus do céu, ela tem até a faca cirque, eu tô É o lobinho, gente Ela é minha gêmea, pessoal E aproveitando aqui que eu morri, né Um super beijo pra lobinho, pra living galaxy Pra pirulita alegre, pra pirulita alegre, pro batatinha de leite, pra Aninha, pra Ana Marmotinha BR, pra Naila fofa, pro biscoitinho e pra Vitória Beijão! Beijão! Olha aqui A Alice tava buguada Oi, pirulita alegre, ela tá mandando oi Oi Então bora pra próxima Pessoal Tamo aqui na base, eu sou inocente Vocês? Sou inocente Ah pessoal, muito obrigada Gente, todo mundo tá falando ali que nos adora Que é uma voz da Alice Muito obrigada, Lobinho A Pirulita Alegre Já me matou logo de primeira Meu Deus do céu, Alice A Naila bugou Você empurrou ela pro chão A Naila tá bugada Tchau, ela tá bugada Tchau, Naila Matou? Ai Ai Você matou a Naila ainda Gatando a viva Tadinha Tchau, Naila Falta Lobinho A Living Galaxy e a Vitória E o Batatinha O Batatinha tá indo lá bugar, Alice E eu tô... Oi, Batatinha Mata a Naila Tchau Pessoal, vamos fazer um negócio Quem tá bugando mata primeiro Não sou eu Não sou eu Eu sou eu da Vinci Eu sou eu da Vinci Você porque tem um skin É a minha gêmea, Alice É a sua gêmea É a minha gêmea, pois é Sua gêmea Tchau A Vitória tá lá fora No vidro Acho que ela vai bugar no vidro Vitória Que eu Ela vai... Ela tá saindo de lá Espera, ela sabe que é eu? Deve saber Você é a última Ai, ela sabe que é tu Rainha Vitória Tchau Falta aqui A Lobinho Ela tá onde? E a Liv Galax A Liv Galax não dá Ah, ela tá lá dentro A Liv Galax tá lá dentro, sabe? Pera que... Ai, ia Você acha a Lobinho? Não, gêmea está meu Taca a faca, taca a faca Ai, ia Sua gêmea está meu Vai, mata Sua gêmea Sua gêmea Ela vai cair pelo outro lado Pra te dar o dibre, Alice Vai Vai, gêmeas Ela é muito de brosa Mata a Liv Vencei Você venceu? Vamos ver aqui se a Alice venceu Acho que venceu Aí vai a vitória Aê, Alice Parabéns Ai, meu Deus Me chutaram aqui Nossa, que a talara Eu sou uma coisa Na segunda partida Eu fui morte Na terceira partida Eu fui inocente Agora eu sou xerife Você é xerife? Tá louco, Mel Você é boa de mira, hein? Você é bom Eu sou Eu sou Eu sou o treinante Eu treinei A Mel só é Boa galerinha Em ser murder Em inocente Ela não é Em xerife Ela não Que susto, Mel Ai, que susto É a minha gêmea ali, ó Que está fazendo luz Não, é porque É o patate Como é que tu sabe? Eu não sei Do nada a pessoa chega gritando Que é o batatinho Sem nem saber Olha, gente Morreu A pessoa morreu É o batatinho Ai Tem gente morta Ai Como que ele fez isso? O que? Ele matou E está com tanta asa Asa Muito certo Não vai dar queimei Sacou Liberdade Liberdade Ele está cuidando da arma Ô Mel Se esconde Porque ele está Acordando da arma E ele Te continua Acordando da arma Ele vai E perder o tempo Ai Ele não me matou Olha só Oi gêmea Ele saiu Ele saiu Mel Está indo para aí Está indo para cá Uou Ele nem me viu Vou pegar a arma Vou pegar a arma Nossa gêmea Onde é que? Ele está indo lá Não Por onde? Ele está no banheiro Não Ele saiu Chá É dentro de você Eita Nossa Eu tirei É Pessoal Eu não sou bom em xerife Alice É Pelo menos você foi uma vez Pessoal Só que uma inocente Eu não vou bugar Pessoal Você está muito animada Para ser inocente É verdade Mentira Verdade Tá Diga que é verdade Então Só observando Observando A promessa Do reino Do reino Ino 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 Eu sou ino 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 Tchau Tchau Galera Ai Oh my god Ela acredita Ela acredita Que eu Você não queria Aqui mostrar o esconderijo Tipo assim né É Tchau Tipo assim Eu escapei de você Tchau Tchau Me dá o suquinho Me matou Eu não peguei o suquinho Não O suquinho se põe Vamos ver Quem é que está Olha lá Espera Que dá pra você ver O Dino Game está preso Pessoal Só sobrou ele eu acho Deixa eu ver Não Tem mais gente Acho que está Estão Bocados Vê aí Se não estão bugados Vai lá Não dá que ver Não Não consigo Ai Estão bugados Sabe como bugar Não É ali no cantinho Não Aí não Alice Opa Cliquei lá em cima Ah Eu buquei Ai Eu não caí Ai Não tem como eu girar a sua tela Ai Tchau Gêmea Ai Eu caí A Gêmea caiu também A Gêmea caiu Você venceu A Gêmea caiu do mundo Eu acho que você Ai Minha tela ficou estranha Estou bugada gente Aê Alice Venceu de novo Pessoal Como isso aqui Eu sou inocente Nossa Eu estou muito animada Eu sou inocente Porque eu estou sendo inocente Não Porque você mata Porque você vai lá Me mata Quando eu mata O que que tem Eu sou inocente Oi Gêmea Tameu Oi Gêmea Tameu Meu Estou Na cabeça Da Gêmea Tameu De você Sabia Já vi Já vi a xerife Eu não vou abogar Ela já morreu Carre a Mateus Ai Gêmea não Carre Carre Vou ficar aqui Morri Não É o Mateus Carre Eu vou matar ele Atira Eu peguei a arma Onde cabelo azul Eu não sei onde ele Não Não é esse Não é esse Não é esse Esse é o Dino Games Ah Ai Cadê Não atira nele Ele é o Dino Games Não esse Esse daí Ai Ai Atira Atira O grito da pessoa O grito da pessoa mesmo Ai Que susto Atira nele Nossa Meu bugou aqui Que ele do nada Não é ele Sei que era ele Mas não era Era esse daqui Ah O Matheus Colombo Ah Entendi É porque os dois Eram parecidos Vai Lobinho Lobinho Xerife Nossa É Aqui Pita Batata 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 Você é a última esperança Não Não é não Ana e Andressa também Não Tira o T-Spect Pra ver a estátua nova Ali A estátua Pessoal Olha lá A estátua nova É a estátua nova Não nova A estátua nova É a nova O Dino Games A xerife me matou Foi a Alice Dino Ela foi sem querer Vai sem querer Pessoal Ana Ana e Andressa Vai Vamos Sem máquina Para te espucar Vai Ana Quem ganhou Foi a Ana e Andressa Ou o Matheus Colombo Pessoal Aê Ana e Andressa Conseguiu Eu nem Três Então Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixe seu like E se inscreve Nosso vídeo Ativem de notificação E até o vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau E um beijo Para todos os inscritos Tchau